Nessa aula aqui, eu quero dar algumas ideias para a gente criar baixos que chamamos de baixos mais sustentados, aqueles baixos que parecem um pad, são notas longas, parecida com o Melodic Tecno, que a gente vê hoje em dia muito por aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira coisa então, vamos criar um, pegar um mini mono aqui, que é o Moog, né? Tenho o MIDI já criado, então eu vou dar umas 8 ou 9 dicas aqui para você criar o seu baixão no estilão de Melodic Tecno. E primeira dica, então quando a gente abre aqui esse Moog, essa emulação aqui do Moog, o que acontece? A gente tem um oscilador que já está aberto, os outros estão fechados. Então a primeira dica é a gente colocar um segundo oscilador, então eu vou abrir aqui o segundo oscilador, vou deixar na mesma onda e você pode brincar com outras ondas. Mas o grande lance é que a gente vai formar um acorde. Percebe que ele está meio com o efeito de phasing agora? As ondas estão se cancelando. Então o que a gente vai fazer? Vamos subir... não, não aqui. Vamos pegar aqui no Detune e subir 7 semitons. Vamos lá, até os 7 aqui, ó. Então vamos lá, até os 7. Se ficar meio tortinho, não tem problema. As vezes um pouquinho fora assim, fica legal também. Vamos ver aqui. Então essa é a dica número 1, é formar um acorde aqui. Vamos colocar no 7 certinho. Aqui, nesse terceiro oscilador, eu vou abrir um pouquinho e vou colocar uma onda pulse. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de modulação aqui no pulso. Colocar aqui no 7 também. Vamos ver. Então isso aqui... Um pouco de modulação no pulso aqui, com a leve for. Pode ser que fique legal também. Topzera. Outra coisa importante é... Uma outra dica. É o envelope modulando o filtro. Então vamos deixar o filtro mais fechadão e colocar o envelope 2 modulando o filtro. Um efeito mais legal. Mais controle. Topzera. Outra coisa é... Uma outra dica é o feedback. O feedback e o noise. O feedback vai retroalimentar o sinal aqui e vai causar um pouco de overdrive, um pouco de extorsão. E também o noise. E também o noise. O que é o filtro mais legal. Então vamos nos ver. Vamos lá. Então o feedback noise pode ser legal. Agora uma coisa bem importante também, que a gente vê bastante, é o Glide, que é esse cara aqui ó. Então aqui a gente tem modos, pra esse tipo de baixo pode ser o Mono, o Legato. E o Note Priority aqui, só que faz diferença dependendo se você toca notas mais altas. Aqui a gente pode colocar... ... 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 Então é legal ir brincando com esses parâmetros aqui. Uma coisa importante também, que a gente pode brincar, deixa eu colocar um outro... ... 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 reverberto aqui que é o plate é bem pouco ético e de lei então, right pass e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto